Fala, galera! Mais um EPNews cheio de ótimas notícias para vocês. Então fica aqui comigo até o final para conferir os destaques dessa semana. Vamos começar com a notícia boa. O Ministério Público do Rio de Janeiro irá realizar um novo certame em breve. O novo edital deverá preencher vagas no quadro de serviços auxiliares, que abrange os cargos de níveis médio e superior. Nas carreiras de analista, técnico, auxiliar especializado e auxiliar. Para os cargos de nível superior, as oportunidades abertas poderão ser nas áreas de administração, ciências contábeis, direito ou economia. As remunerações vão de R$ 5.612,00 para os cargos de nível médio e R$ 8.369,00 para cargos de nível superior. Agora é aguardar a escolha da banca organizadora e do edital. E para os concurseiros que têm o sonho de entrar para a PF, vem notícia boa por aí. Um novo concurso tem edital em análise. São 3.460 vagas solicitadas. Do total das vagas que poderão ser ofertadas, 3.103 oportunidades são para diversas áreas da carreira da PF, que ainda não foram especificadas. E mais R$ 357,00 para postos da área administrativa. Para a área administrativa, o destaque é para o cargo de agente administrativo, cujo requisito é de nível médio completo. O salário básico do cargo é de R$ 2.279,00. Agora é só conferir os requisitos básicos para cada cargo e aguardar o tão esperado edital. E essas foram as principais notícias dessa semana. Fica ligadinho que todo sábado tem a EP News. Nos siga também nas nossas outras redes sociais, que vão estar listadas aqui na descrição do vídeo. Bons estudos e até a próxima! Tchau, irmã!